A gente foi conferir a demo do game Dynasty Warriors 9 Empires no Playstation 5 e a ideia é a gente passar aqui as primeiras impressões do game pra vocês. Bom, em primeiro lugar, né, é bom a gente comentar, pra quem não sabe, né, que a série Empires, ela é um spin-off da série principal Dynasty Warriors. O game aqui, ele tem a mesma pegada de combate ali, a gente enfrenta milhões de soldados ali ao mesmo tempo, mas na franquia agora Empires, a gente tem uma pegada um pouco mais tática, um pouco mais estratégica no campo de batalha. E diferente do Dynasty Warriors 9, que era um game com uma pegada mais de mundo aberto, aqui a gente tem um foco em situações mais pontuais ali de combate, né, de ataque e defesa de castelo. O combate propriamente dito é aquele do Dynasty Warriors. A gente circula ali pelo mapa buscando grupos de inimigos e usa golpes diferentes ali, combando esses golpes com os golpes especiais que são aqueles que a gente tem acesso quando a gente aperta o botão R1. E a gente vai usar tudo isso com táticas especiais, que o game aqui chama de planos secretos, que são cartas especiais que a gente pode usar em batalha de tanto em tanto tempo. E essa é basicamente a parte de ação do combate, né, mas ao mesmo tempo a gente tem elementos mais táticos. Aqui a gente pode, por exemplo, dar ordens ali pra certas unidades aliadas nossas, como defender uma área específica, pra elas patrulharem uma região, ou pra elas nos acompanharem em campo de batalha. Tudo isso é importante pra gente cumprir aqueles objetivos iniciais do campo de batalha, como a gente controlar algumas áreas específicas, a gente destruir armas de cerco, e assim por diante, pra depois a gente poder focar nos objetivos centrais das partidas, que é defender ou atacar algum castelo. Sobre a trilha sonora, o que eu vi até agora eu gostei bastante, a gente tem aquela pegada de música mais frenética ali, pros momentos de batalha, com o metalzão tocando. Então eu gostei das músicas do game. Agora com relação ao desempenho do game, a gente testou a demo aqui no Playstation 5, e a gente tem dois modos aqui pra rodar o game, né, um que é focado mais na resolução, que ele prioriza mais o visual, os gráficos ali do game, e outro focado no desempenho, que é pra gente ter o máximo de taxa de quadros ali, quando a gente tá jogando, né. Eu normalmente prefiro sempre o modo desempenho, quando eu jogo, pra mim, pra minha experiência, normalmente faz mais diferença, por exemplo, jogar um game em 60fps, e especialmente aqui, que é um game mais frenético ali, com bastante combate bem rápido, eu acho que isso faz bastante diferença. Então pra mim a experiência foi melhor nesse modo desempenho. O visual do game eu achei ele bonito, mas eu não achei ele espetacular. Em alguns momentos ali do combate, olhando assim pras batalhas, o game ele não tem, pra mim, um visual assim de game da nova geração. Os ambientes ali poderiam ter mais detalhes, e as próprias texturas poderiam ser mais detalhadas também, pelo menos agora nas versões de nova geração de consoles. Ainda assim eu achei o game bem divertido, a experiência que eu tive jogando na demo aqui foi muito boa. Pelo menos pro estilo de jogo que eu curto, o meu receio é que o Dynasty Warriors 9 Empires, ele se torne talvez repetitivo ao longo da campanha. Mas é bom comentar que aqui na demo eu não cheguei a explorar muito o sistema político, e adiciona uma nova camada ali na gameplay. Mas eu sei que da galera do canal e de quem tá assistindo esse vídeo, tem bastante fã de Dynasty Warriors, e a galera tá esperando bastante esse lançamento. Então aproveitem e já comentem aqui embaixo no vídeo, pra eu saber a expectativa de vocês agora pra esse lançamento. E eu já quero lembrar pra todo mundo que o game vai sair agora no dia 15 de fevereiro, pra Playstation 4 e 5, Xbox One Series, Switch, Stadia e PC. E quem quiser conferir o game antes do lançamento, tem uma demo gratuita já disponível aí nas versões de console. Galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui, com as primeiras impressões aqui sobre o game Dynasty Warriors 9 Empires. Comentem aqui pra gente saber a opinião de vocês também sobre o vídeo, deem um like e até a próxima!